e quais são os próximos acordes, como que a gente faz para trocar de acordes e as benditas peçanas é o desafio dele. Se for a questão da velocidade, eu vou conseguir ajudar você com isso aqui. Vou explicar para vocês como que funciona. Primeira coisa que vocês precisam entender, a gente tem aqui os acordes maiores. Inclusive tem até uma videoaula que eu já fiz aqui para vocês, então depois eu indico, você está assistindo, como que ele chama? Keno Enns e também todo mundo que tem dificuldade na troca de acordes. Normalmente quem tem dificuldade com as trocas de acordes são as pessoas que estão iniciando, que estão começando agora. Então olha só, a gente tem os acordes maiores, que vai ser o Dó maior. Para quem não sabe esses acordes, precisa estudar, tá bom? Ré maior, Mi maior, Fá maior, que é uma pestana, que é a bendita pestana, aquele favorzinho que é difícil. Sol maior, Lá maior, que vai ser assim. E por último, o Si maior, que vai ser assim. Beleza, que é outra pestana. A gente tem o Fá e o Si como pestana. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte. O que eu faço para eu poder estar trocando rápido de acordes? Porque quem está começando agora, às vezes tem dificuldade em trocar rápido, porque você está aqui no acorde de Dó. Você vai mudar para o Ré, até que você termine de fazer o ritmo, muitas pessoas não conseguem cair com o acorde pronto assim. Então o que as pessoas fazem? Precisa colocar um dedo de cada vez para conseguir estar trocando de acordes. Então o que eu indico é vocês fazerem um ritmo, e a partir daí fazer esse estudo trocando de acordes. Como que vai funcionar, professor? Vai funcionar da seguinte forma. Por exemplo, vou pegar o ritmo que a gente chama de ritmo pop lento, que é duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Um, dois, três, quatro. Esse é o ritmo e os acordes vocês precisam saber também, tá gente? Quem quer trocar de acordes mais rápido, precisa primeiro decorar todos os acordes. Se você não tem nem os acordes decorados, óbvio que vocês não vão conseguir trocar rapidamente. Então o primeiro passo é vocês treinar isso, essa troca é a memória dos acordes e o ritmo. A partir daí vocês vão fazer uma vez o ritmo em cada um dos acordes. Então eu vou seguir do Dó até o Si, ó. Dó. Ó o Ré agora, ó. Tá vendo que eu troco sem parar? Olha o Mi, ó. Ó o Fa que é a peça. Tá vendo que eu consigo trocar de acordes sem parar? Só que é porque eu já tô treinado. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Então a dica que eu dou pra vocês, muitas pessoas fazem o seguinte, eles montam o Dó maior, por exemplo. Aí vai fazer o Ré maior, faz isso aqui, ó. Para, coloca um dedo de cada vez, aí depois vai continuar o ritmo. Qual que é o problema disso? Acaba ficando lento na troca dos acordes. Vocês acabam demorando, o hino acaba passando e vocês ficam pra trás. Então pra resolver esse problema, o que eu sempre indico, tentem nunca parar a mão direita. Como assim, professor? Nunca para a mão direita. Se você for, sempre que você for trocar de acordes, esperar pra você montar todo o acorde pra depois você tocar a sua mão direita, você sempre vai ficar lento, você sempre vai ficar pra trás. Então por que que eu indico vocês nunca parar a mão direita? Porque dessa forma, você sempre vai ser forçado a trocar o acorde mais rápido possível. Então mesmo se o acorde não estiver pronto na mão esquerda ainda, você continua tocando a mão direita. Como que vai funcionar? Olha só, vamos supor que eu tenha dificuldade de estar mudando de acorde aqui na mão esquerda. Então vou fazer isso aqui. Dó. Vou mudar pro ré maior. Olha só. Vai montando. Não para essa mão direita. Vai pondo um dedo de cada vez. Mi. Vai montando um de cada vez. Fá, que é apestando. Põe um dedo de cada vez. Mas percebe que essa mão direita nunca para? Mesmo que a mão esquerda, o acorde não esteja prontinho ali, preparado pra você mudar. Mas independente se você conseguir mudar de acorde rápido ou não, nunca para a mão direita. Por quê? Mesmo se tiver tudo solto e você for montando o acorde assim, aos poucos, automaticamente seu cérebro fala Opa, você tá tocando o ritmo na mão direita, mas à esquerda você tá parado aqui. Tem que montar mais rápido o acorde. Dessa forma você consegue criar muito mais velocidade na hora de estar trocando de acordes. Até que você vai chegar no nível de conseguir cair com o acorde pronto assim. Tá vendo? Eu não ponho um dedo de cada vez assim. Eu já caio com o shape pronto, com o modelo pronto. Claro que pra chegar nesse nível, demora um pouco. Vocês precisam treinar bastante. Isso serve também respondendo o nosso irmão ali pras pestanas também. Mesmo se você tá no Mi aqui, você vai pro Fá. Não para a mão direita. Para. Vai montando aqui. Mas a mão direita nunca para. Se vocês fizerem isso, vocês vão ver que vocês vão conseguir ter muito mais velocidade e vai conseguir tocar muito melhor. E automaticamente você vai criar essa prática e vai conseguir se desenvolver muito mais. Então essa dica que eu tô passando pra vocês, eu sempre passei pros meus alunos quando eu dava aula presencial e ajudava muito. Porque muitas pessoas ficam esperando tá pronto o acorde pra depois tá mudando de nota. Então não espere tá pronto pra poder tá mudando de acordes. É só nunca parar a mão direita e continuar treinando o tempo todo que automaticamente a mão esquerda vai começar a acelerar. Tá bom, gente? Tá bom, gente?